Eu sei, eu tentei enfrentar os perigos do amor, mas, infelizmente, o amor é muito perigoso, o amor mata mesmo. O que é esse lugar? O que eles fizeram para você? Não agora. Você precisa chegar em casa. Eu acho que é assim. Ah, me vê já. Já me viu. Pulei. Não pula, não. Ela não pula nessa porra, não, né, velho? Caralho! A mulher está na desgraça. Quando quer que ela está na desgraça? Qualquer coisa é coisa, meu irmão. O cara vai embora. O cara corre no meio do cachorro, corre no meio do canil. Uh! Obrigado. Ele tem uma lanterna. E a porta não abre mais. Agora sou eu e o capeta aqui dentro dessa merda. É isso aí. Damn mesmo. Quem mandou eu entrar aqui nessa merda? Quem mandou eu vir para cá? Filho da puta. É isso aí, ó. Qualquer coisa para sair do escuro é ligeiro, essa porra. Olha a merda da desgraça. Dá uma bicuda, caralho, a vagabunda. Calma, fica bem. Pegou. Vai pegar o cara. É isso aí, ó. Fudeu a vagabunda. Boba da peste. Eita, porra. Pega esse facão, amigo. A hora é essa. A hora é... A hora de pe... Opa. Eita, caralho. Eita, porra. O bagulho aqui é doido mesmo, velho. A vagabunda toca a peste. Tu quer namorar com uma mulher dessa? Tu quer namorar com uma mulher dessa? Tu quer namorar com uma mulher que está desfaqueando e a minha fala? Minha é o burro da boca ou da janela? Opa, esse cara é muito foda. Esse cara, ele pega na lâmina com a mão, velho. É. Parabéns. Você ganhou na Mega Sena. Eu vou morrer a Mega Sena. Eu vou morrer a Mega Sena. Eu vou morrer a Mega Sena. Rapaz, o facão estava aqui nesse instante, velho. Sumiu. Tá bomba da peste, velho. Acabou. Pelo menos ela abre o cômodo, velho. Acabou. Pelo menos ela abre o cômodo, velho. É, agora o bicho pega a Mega Sena. É, agora o bicho pega a Mega Sena. Nós estamos todos mortos aqui. Já era. Vem comigo aqui para roubar a boca do balão. Vem comigo aqui para roubar a boca do balão. Vagabunda suja. Rapariga foi bem de papaiá. Que nem aquele lado do baiano aqui. Caralho, o cabelo é ruim, velho. Para matar uma vagabunda é uma demora do caralho. Isso. É só isso. É só sentar na veia, amigo. Acabou. Pronto. Acabou. A mulher estava te batendo, amigo. Esquece para lá e finge que foi briga de casal. Fala na delegacia e fala marido da penha. Pela minha... Opa, machado. Quem vier agora... A mulher sumiu, vem aí. A mulher sumiu, meu irmão. Agora eu vou correr, meu irmão. Vou correr. O que vier na frente... O que vier na frente... Não vou correr. Imbecil do caralho. Filho da puta. É muito bom esse cara, velho. A gente já vai descendo, já vai descendo. Do jeito que ela aparece ali... É... Apanhou. Opa! Não pode errar o tiro, não. Ela não morre não, viado Ela é radical pra caralho Ela não morre não Como é que eu faço? Eu vou matar ela, eu vou matar ela Eu sou o cara do mal Eu sou um cara radical É isso aí, corre pra cá Fica só aqui, azoeiro todo Pega o embalo, pega o impulso, tá ligado? Não, não Isso Comigo é pra se fuder Não, calma É isso aí, é pra tomar no cu Comigo aqui, vagabundo, não vai acertar ninguém, não Eu quero voltar pra casa, mas você não quer deixar não, velho Não dá não, ela mata o cara mesmo, tem que correr Aqui não pode vandalizar, o cara tem que correr mesmo Olha a vagabunda ali Sorrindo que nem cachorra É, aí é brutalidade Não brinca não, aqui é pra se fuder mesmo Tomei no cu Ela vai aparecer de um lugar muito doido Eu quero subir aqui Eu quero pular Caralho, é pra bater Na cabeça dessa vagabunda Esse filho da puta não bate Parece que ele tem pena dela Vai tomar no cu É isso aí, eu vou ir pra cá Ela tá correndo, ela tá correndo Ela vai me pegar Porque essa mulher é do galho Como é que manda da mulher, caralho Eu vou atirar nas pernas dela, velho Eu vou atirar nas pernas dela Eu vou deixar ela deficiente É o jeito, porque Puta foda Ela destrói a casa, mas a casa Ela tá ruim, hein Morreu Tá na hora, agora Tá na hora Tá na hora, tá na hora Tá na hora da desgraça Tá na hora da desgraça Tá na hora, caralho Eita, fila da puta Os caras deixam se pegar, tá ligado É uma facilidade com as coisas, velho Vamos ficar bem, bem, bem A velha, ela tá Ela tá Aí tem que ficar cantando aqui, ó A velha debaixo da cama Criava um cachorro Na noite que se calava O cachorro latia O gato miava A vaca mugia Fudeu, velho Ela vem Ela não dá uma bicuda na velha Cada um muro numa velha, meu irmão E uma pica Pegou, pega logo, velho Pega essa Vazer, hein É, não tem como vazar, não A velha ligeira que é um bobônica, velho É foda, pô Ela é diferente Ela tem um Ela tem um negócio com ela, tá ligado Ela tem um Um glam Diferenciado Ela é um personagem Ela é como se fosse o protagonista, velho Ela tem um personagem